Feliz Ano Novo pra todo mundo, galera! Bora começar 2022 com o nosso primeiro radar de atualizações da MIUI 13. Quem é que vai atualizar primeiro? Vem conferir comigo tudo no vídeo de hoje. E vamos começar 2022 com o nosso primeiro radar de atualizações da MIUI 13. Eu prometo pra vocês que nesse ano que tá começando, não vou deixar ninguém sem informação. Se você gosta de ficar atualizado, se você gosta de novidades da Xiaomi e da MIUI, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no TecAlerta e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Hoje, nesse primeiro radar, eu vou te mostrar o que é que tá acontecendo nos bastidores da MIUI 13. E eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que a MIUI 13 vai chegar melhor do que a MIUI 12.5? Será que vai ter bug? Comenta que eu vou deixar like e coração pra todo mundo. Olha só, galera! A gente sabe que a Xiaomi anunciou a MIUI 13 pra todo mundo, uma nova interface muito bonita, muito bem construída, repleta de novos recursos. Além disso, ela já anunciou o seu cronograma oficial de atualizações. Basicamente, é a lista de todos os celulares Xiaomi que vão atualizar primeiro. Olha só, essa lista é oficial e foi divulgada no dia do próprio evento. Galera, então temos aqui Release Plan Stable Version, ou seja, essa aqui é a versão estável. A versão que tá redonda, sem bug, sem nada. Temos aqui, então, o primeiro lote vai ser lançado em janeiro de 2022, né? Claro, pra o Xiaomi 12 Pro e para o Xiaomi 12, além deles, temos aqui o Xiaomi 12X e o Xiaomi 12 Ultra. Aliás, 11 Ultra, né? A Xiaomi 11 Pro e o Xiaomi 11, pessoal. Outra coisa que é importante são as MIUI para os tablets, né? A Xiaomi não vai deixar esses caras pra trás, tá? Tem um investimento muito grande e ela vai lançar a MIUI 13 estável para o Xiaomi Pad Pro e para o Xiaomi Pad 5. Tá certo, pessoal? A gente também viu que saiu uma lista enorme de atualizações de beta, né? Aqueles celulares que iriam receber logo no comecinho, galera. Assim que a MIUI fosse anunciada, seria aí liberada para um grupo fechado de testadores a MIUI 13. Então, realmente, isso aconteceu, galera. Saiu essa versão beta. Isso aqui a Xiaomi não anunciou no evento, isso aqui é bastidor, tá? Então, olha só. Quem recebeu a beta no dia do evento já fez o download. Mi Mix 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Normal, Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Civ, Mi 10 Pro, Mi 10S, Mi 10 Normal, Mi 10 Ultra, Mi 10 Ultra, Mi 10 Ultra Edition, Mi CC 9 Pro. Esses telefones aqui com o izinho são os celulares com Android 11. Redmi K40 Gaming, Redmi K30S, Ultra, muitos celulares, galera. Até o Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 4G China, Redmi 10X e Redmi 10X Pro. Todos eles receberam a sua versão beta. Só que aí, galera, houve muita reclamação, muita mesmo, né? Por parte dos desenvolvedores. Todo mundo que estava testando percebeu o seguinte. Olha só. Está faltando recursos da MIUI 13. A gente não está feliz porque a gente quer testar os novos recursos. Se a gente é testador beta, a gente quer os novos recursos. Então, diante de tanta reclamação, pessoal, a Xiaomi reverteu a atualização da MIUI 13 beta para vários dispositivos, né? Então, olha aqui a notícia que saiu no Xiaomi Y, né? Olha aqui, ó. A Xiaomi começou a lançar a atualização da MIUI 13 X na beta, mas foi encontrado um problema. Que problema não é esse? Não estava vindo com a nova central de controles e alguns bugs do sistema que foi logo identificado, pessoal. Então, olha só. A Xiaomi recentemente reverteu as atualizações beta enviadas anteriormente. E provavelmente as atualizações foram retiradas com base no feedback da comunidade. Alguns dispositivos podem ter sérios problemas de software. Pessoal, então, esse foi um dos grandes problemas encontrados. Além disso, ela puxou de volta todo mundo que era usuário beta, que estava recebendo a MIUI 13, teve, né? Que fez essa atualização, fez normal, só que não é a, como posso falar, a original beta, né? A Xiaomi puxou de volta esse upgrade e provavelmente daqui a alguns dias vai lançar uma nova atualização beta para esses dispositivos aqui. Depois do ano novo, depois que a galera chegar das férias, provavelmente ela vai lançar uma nova MIUI 13 beta para esses dispositivos. Quem baixou, baixou. Não tem mais direito de reclamar porque ela não é mais oficial. A Xiaomi já puxou essa atualização. Então, o que é que está valendo hoje? Hoje, dia oficial, quem vai receber a MIUI 13 pelo plano de lançamento nesse nosso primeiro radar de atualizações? Galera, temos aqui, olha, vou repetir mais uma vez, né? Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, 12X, 11 Ultra, 11 Pro e 11. Esses aqui estão redondos. A MIUI está rodando liso nesses caras aqui. Além disso, aqui temos também a Mi Pad 5 Pro e Mi Pad 5. Galera, então, olha que interessante, né? Não saiu nenhuma notícia sobre o Redmi Note 8. Ele ainda está em teste interno, fechado, para um grupo restrito de pessoas, né? Não tem nada divulgado, nenhuma build, assim, finalizada. As builds estão em testes. Desde a última notícia que eu falei para vocês, não tivemos nenhuma grande atualização para o Redmi Note 8. E qualquer novidade que eu souber sobre a MIUI 13, sobre bastidores, qualquer atualização de aplicativo, eu prometo que vou trazer para vocês. Mas eu preciso do seu like, galera. O seu like vai me ajudar demais a trazer essas notícias, a manter vocês sempre bem atualizados. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no TecAlerta, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue no meu Instagram, porque eu vou ficando por aqui. E você? Fica Tec, fica Alerta. Falou, galera! Fica Tec, fica Alerta.